Rapaziadinha, vamos começar aqui, o Yek tava falando sobre Soul Rock, então nós vamos estar utilizando a skin do Rockzão aqui do Martz Quem quiser ver os emblemas, tá aí na tela E só dá, mano, jogar com o Martezinho, um dos heróis mais meta da atualidade na Jungle Ah, não aguento mais não, vou fazer a intro Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang Meu biscoitinho de limão Tem recheio ou não? Tem Não é bolacha, porra Bolacha? Que bolacha? Vou te dar uma bolacha já já Claro, é que é bolacha Nossa, eu não tô com o meu HUD estranhão E aí, Luikone? E aí, Salute? E aí, Kanute? Fui errado Começou com o que? Todo mundo com o HUD É, então Comecei com a 1 Não vai dar pra agressivar nela Normal, bro Vou pegar uma info aqui Não foi nada Vamos pegar um buff É, então Mostrou Espera pra cá, animal Não, era melhor trazer pra cá, né, bro? Se ela tá por... Não tava os dois, né? Não, não, não Eu não tenho interesse nos dois, não O Chicão tá por aqui já, tá? Eu vou ter que sair mesmo Nossa, por que eu não tô de flash? Tá bom Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar não, garai Olha lá, acho bom vocês saírem daí, bro Ah, cadê, cadê? O que ele vai fazer aqui? Pegou o head não, né? Cadê o head? Moleque Moleque, eu botei mal Fé que eu tinha pego, velho Não pegou, não Nossa Ah, o martigral tá dando forte, hein? Tá dando um daninho, tá? Taz, e como foi lá na transmissão... Calma aí, já bota aqui aqui Taz, e como foi lá na transmissão do M5? Conta a curiosidade pra gente Eu não consegui assistir Tinha que tava no dia seguinte Mas que eu... Cara Foi legal, velho A experiência lá porque Eu cheguei muito nervoso lá, tá ligado? Eu cheguei nervoso Vamos aí Eu cheguei lá nervoso E a galera me acalmou pra caramba O Banezão me tratou super bem, tá ligado? E tipo, quando eu entrava no Coat Down, velho No tempo de espera Cara, era só risada Foi da hora, mano Foi da hora Com o tempo eu fui me soltando lá Falando tudo que eu sabia do Bangas Ou seja, só falei merda É isso aí, velho Alô? Nesse sonho ele toma Ah! Voltei, bro Tem um tigrau aqui, bro Caraca, mano A gente quer levar ele de graça A torre do mid Do top Ah, eu fui fazer a torre, bro E aí, Melly Moba, beleza, meu lindo? Conhece o Melly aqui? Conheço, pô Vou casar com ele, sabia? É, não gostei dessa ideia não É, acabou tudo entre nós É Acabou o contrato? Acabou o contrato Ih, usou o flash aqui Usou o flash Vambora, Melly Chuta esse vagabundo aí Não chuta não Não, para com isso Eu não aguento Tigrau tá aqui, tá? Tá bom Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pega ele Eu tô count dele, inclusive Tá? Ai, que merda Vai no Cyclops Vai no Cyclops Eu vou ter a chaminha Ai, 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 ai Ai, estou a mamar Estou a mamar Calma 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 Vai, eu não decide Jack Vai, 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 vai Vai, 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 vai Jack usa flash, merda Eu não tenho, então Eu tô Eu não vim de flash, bro Olha lá Copiei a ult do Tigreal Tigreal na back E não vim de flash, tá ligado? Então você é bom pra não vim de flash Bum Tá louco Eu vim sem querer Quando eu fui flashar ali No Red Eu fui flashar ali no Red Do nada, só um Flamishot Opa Que vale a pena Ah, vai sim, né? Tá maluco, rapá? Tá maluco, rapá? Eu ouvi, bro O que você é ablando? Eu abri muito O Saizão tava segurando o microfone lá Da forma tão... Ah, tava lembrando de você, né? Ai, papai Tava lembrando de... Não, e o pior que a Diana A Diana... Eu achei que a Diana e o Ben Tava até me zoando Mas ele tava falando Pô, Saiz, tem que pôr perto da boca Mano, isso não vai dar certo, cara Não Tinha que ficar com o microfone aqui Não ia dar certo, velho Mano, o Tigral tá ali em cima Aí Rafinha, atrás eu tento tacar Mas eu tenho que abraçar muito aqui Eu acho que tem o Tigral aqui Boneco bom Aperta uma ult e vira um carro Olha o Johnson Pronto, já peguei uma ult boa aqui A DC dele já tá em outro universo, tá? Tá bom Tá bom É quase que eu fiz um peixe bola gato no microfone Não, 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 não Hahaha Ah... Ah, o microfone... Achou que o microfone era aqui Um cachorro quente de 30 cm Sim, cara do sobre Queria ser um microfone? Ah, você pode ser O Melio mora aqui do lado, né? E é Que toca... To namorando Ah... Olha... Olha... Pronto... O que você quer, tigreão? E a parte que o pai usa aqui, molecão? Não, não, não. Parem de papar minhas skills, pelo amor de Deus, bro. Eu tô com 16 assistências aqui já. Ó, usou o check-in, meu mano. Bate na torre, bate na torre. É, vai ser a torre aí, bro. Sabe que eu tô tentando dar chapa da jump pro xin, pro... Pra galerinha de cima até agora. Já já que tá de Matilda. E aí, Carlinhos, beleza? Carlinhos quer salve aqui. E aí, Carlinhos, brabo. Muito obrigado, você foi gentil, sai agora. Foi sem querer, mas tá bom. Só agradece. Tá bom, tá bom. Caraca, vamos muito jogar sem flecha. Ai. Que agonia. Você vai te dar uns esporros, tá, Iek? Me lembra. Sim, bro. Vai ser os últimos esporros que eu vou te dar na sua vida. Tá bom? Sim, bro. Não sei porquê, mas... Não, o último é uma palavra forte, velho. Vai que eu morra. Caso não, sai. Esse melee é mó desumilde. Não combina nada contigo. Uma vez caiu com ele na PT, ele botou uma rilda pra testar e doa até o talo. E na live dele, ele ainda tá incentivando as ausências e fazendo hate em mim. O pessoal falando várias merdas, querendo humilhar os outros. E aí, melee moba? Melee moba. Tomou o exposed aqui ao vivo, melee moba. E aí? Não pela rilda, porque pela rilda, até o Luna fez rilda. Ah, você acha que o Luna não tomou hate pela aquela rilda, não? Mas é porque a galera não compreendeu o que ele tentou fazer. Não, eu entendi ali, sendo que eu até falei na transmissão, que... Aquela rilda era pra atrapalhar de early game na jungle, que os caras pegam. A rilda tem muito potencial pra atrapalhar de early game, tá ligado? Invadindo. Só que não no nosso meta, cara. Tipo, eu acho que a rilda encaixa mais na ranqueada do que... Do que em campeonato, tá ligado? Deixei bobo. Sim, é, rilda no campeonato tá meio menino. Você viu o meta brasileiro lá fora, comparado ao meta dos caras? Tipo, o nosso time brasileiro tava primeiro tentando fazer o meta gringo. Aí os caras foram jogar no conforto, no meta brasileiro, o cara destruiu o jogo. Aqui, 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 aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Tirei o ult dela já. Tá bom. Cara, o meta BR, dá pra dar uma estompada lá fora. Sim, velho, os caras não esperam esse tipo de jogada BR. Os caras estavam indo bem. Deu uma emocionada no final, mas... O jogo de hoje eu não assisti, não. Você assistiu? Não. Não. O de... É, o de hoje, né? Eu assisti. Eu assisti. Pô, eles estavam estourando. Eles estavam estourando. Aí, tipo, deu uma... Uma emocionadinha ali e tal. Padrão, normal. Dá pra entender. Os caras também têm 18 anos, mas é de regime fechado. Os caras vão levar mid lá, hein? É. Fazer o que, bro? Levado. Ih, ó lá. Mas isso não é coisa de lelé? É pra quem quiser, pra quem gosta, pra quem curtir, pra quem tem fé, pra quem gosta de curtir um chimpanzé. Quanta casa, gente. 10 builds. Eu tenho double dash ult, tá? Tá bom, tá bom. Cara, eu tô com um fone novo. Eu tô sem noção se eu tô falando baixo, se eu tô falando alto. Vem, vem. Calma, espera um pouco. Eu vou pra cima. Vem, vem. Deixa eles juntarem aqui, ó. Deixa a Lilia ver. Eu vou voltar, hein. Vem. Caraca, cadê? Vem, Lilia. Ah, eu vou. Nossa! Na moral. Na moral. E aqui, aqui. Eu empurro. Tu papou. Calma. Tu papou. Mas na moral. Na moral, pode falar. Vai, vai, fala. Fala, fala, fala. Vai. Uma salma de salmas. Que isso. Uma palma de salvas. Sim. Um monte de cachorro quente de 30 centímetros pra você. É porque, mas nós somos três. Então vocês são dois. Oi? Tá do ar de pacantola, né? Deixa eu te dê maturidade que você aprenda a não se esconder da audiência que te assiste. Tá bom pra mim? Isso aí é pro Meli. É pro Meli, que o Meli mencionou ela. Guys, vou falar uma parada pra vocês. Fala tu, bro. Eu tentei viver uma vida com maturidade. Quando eu era imaturo, a vida era mais fácil. É porque dia, sei lá, velho, né? A sabedoria é uma maldição, né? É. Quanto mais você sabe das coisas, mais triste você fica. Mais não. Se você não souber que... Como que eu posso explicar? Se você não souber que sua avó foi de F, você não vai ficar triste. É. É bem, bem assim. É bem por aí, tá ligado? Vai que eu nasci de novo agora. Sim. Essa Rafa me salvou. Tá tocando a Anitta aqui no meu fone. Nossa. Faz tempo que não escuto essa, hein? O esquisito que se foi, hein? Comeram com arroz. Comeram com feijão e arroz. E carne de pôr. Olha lá, olha lá. A gente chegando, ela agava a play sozinha, ó. Olha lá. Comecei a jogar bangas hoje, ô louco, Luke. Seja muito bem-vindo a Mobile Legends e meus pêsames. Tem plano de saúde. E aqui, e aqui? Tá na sua mão. Vai, vai, vai. Bora, bora. Caralho, moleque. Você morreu? Morrei, mas eu juntei todo mundo. Mas... Fui fazer a play, eu fiz a play. Mas se nem saiu no lugar. Eu fui fazer a play, eu fiz a play. Falou, Carlinho. Valeu pelo sub, que tamo junto, meu mano. Peguei. Tô preparado pra atacar. Ó. Quando grave bater, eu vou quicar. Na sua cara, vou jogar. Nossa, tomequinho. É que eu tô linda, livre, leve, solta, doida. Pra beijar na boca. Ai. Ei. Bora aqui. Bora. Vai logo. Esqueci se não existiu. Bora. Caralho. Que eu vou jogar bem na sua cara. Nossa, muito bom, moleque. Não dá. Ai, bobagem, caralho. Tá, e você tava mó gostosão na apresentação? Que isso, é psicológico. Quero pegar o tiro de Tigreal. Só um ganho. Ai. Tais e Vitar. Vai, vai, vai. Vai nada, só mandei o fake. Ele utou. Ele utou. Ele vai mamar, ele vai mamar. Boa, calma. Eu vou chegar aí. Slowzinho. Vem, 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 vem. Puxa isso. Tomei. Se você não mata a Lilia, eu ia fazer espetinho de três, velho. Desculpa, bro. Mas eu acho que eu matei na última do Tigreal, se pá. Tá bom, tá bom. Eu não sou mulher, não sou do Yekizão. Você para aí, me larga. Não sei. Aí, acabou. Caralho, toda partida é fim de música, moleque. É muita sincronia. 48 estrelas, né, Indy? Tô te alcançando. Ah, cara, eu tô em outra contenda. Eu vou te passar, bro. E aí, eu vou te passar.